... Coloca açona onde faz. Aham. Olha, esse é o qual? Vip-tei. Bar-condicionado. Esse aqui é o qual? Qual? Esse doutor de cá, mostra lá para o pessoal do vídeo. São João, 24. São João, do prefeito 13.024, Luda Rosa, filmando Luda Rosa. 13.540, Luda Rosa. Tá vendo? Pronto, agora tá... Não, 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 deixa aí. Terminando de filmar, deixa ele passar, deixa ele ir. Isso aí. Isso. Não, 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 não. Agora vamos dar um zoom. Também tem outro. Não, pai, era só aquele ali. Mas também tem outro ali, ó. Tu gosta de filmar aonde, Fernanda? Aí, ó, dois. Vip 4 da Som do Homem e da Rosa.